Olá amigos, quem fala é o professor Robson Valmonte do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade aqui nos vídeos do curso do WPS Office, agora nós vamos ver a fórmula aleatório entre. Vamos lá então pessoal, vou minimizar aqui, vou pegar minhas pastinhas e nós vamos pegar aqui a nossa planilha que é geração de senha. Vamos lá então, vou clicar duas vezes nela e nós vamos conhecer aqui uma fórmula muito simples pessoal, que é a fórmula aleatório entre. O que significa isso? Ela vai gerar números aleatórios dentro de uma faixa, entre uma faixa. Então vamos lá aqui, vou digitar a função igual aleatório e eu tenho essa opçãozinha aqui, aleatório e aleatório entre. Nós vamos pegar o entre, onde que eu posso determinar qual é a faixa entre dois números que eu vou estar especificando para ele poder gerar automaticamente para mim. Então vou digitar aqui, tabulador e eu tenho essa opçãozinha aqui, não apareceu ali, vou até diminuir um pouquinho o meu zoom, vou dar um ESC aqui novamente, vou diminuir e vamos lá de novo. Aleatório entre, pronto. Eu preciso digitar aqui pessoal, esse que está na tradução aqui, fundo e superior, geralmente no Excel pode aparecer o primeiro número ou o menor número ou o maior número. Então para isso eu vou gerar senhas aqui para os meus usuários a partir do número 1, que é o menor número, ponto e vírgula e o número 9, que é o maior número nessa sequência aqui. Não vou colocar a partir de 0, então ele só vai gerar números a partir de 1 até 9, aleatoriamente pessoal. E só pressionar Enter. Pronto. Repare que ali ele deu o número 4. As mudanças aqui só acontece quando você entra de novo na célula e pressiona Enter. Está vendo que agora é o número 3. F2 para entrar na célula novamente e pressionar Enter. Repare que ele já deu um novo número. Então eu vou arrastar aqui para os seis números automaticamente, fazer uma cópia já relativa para todos e repare que ele já gera para mim um novo número. Se eu entrar em qualquer célula aqui e pressionar Enter, repare que ele já altera automaticamente todos os números aleatoriamente pessoal. Então vocês podem estar utilizando também essa função para ajudar vocês na parte de geração de códigos, gerações de senhas e N coisas no seu dia a dia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre! Abraço!